Desperas de Anitta Costa Maluf O que foi que aconteceu conosco? O que é que agora, tão distantes, miramos neste casto horizonte inesperado? Que montanhas foram estas que cruzamos? Quais foram os andames? Quais os versos que nos mantêm tão perto? Como se os raios do sol no apogeu pudessem ser capturados por um instante? Só por um instante Paro e retomo as pastas de papéis coloridos De papéis passados E retomo os panos, os enganos Poderíamos ter sido algo e não fomos? Poderíamos? O que poderíamos tanto? O que tanto quisermos juntas? Paro Um instante Diante de teu armazém E contemplo as rugas de um tempo Imenso Esse que nunca é nosso E torço para que possamos sempre Nos encontrar aí Neste puro instante Sem ponteiros Que tão poucos Tão poucos Mesmo Sabem Um dia E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL